O que é isso? O que é isso? Socorro! Ai, eu quero ir! Eu quero ir! Ai, eu quero ir! Ai, eu não quero ir! Eu não quero ir! Ai, eu não quero ir! Ai, não! Eu não, eu realmenteero! Sim! É isso que estou falando! Oac ballotando! Eu data de se nos 주세요! っぱ baka para ela assim, eu já estou falando! Tem vaiUR! Seили que fosse algum amigo!